Lideranças dos trabalhadores das diferentes centrais sindicais e lideranças empresariais dos principais setores da indústria do Brasil entregaram no Palácio do Planalto um documento, um simbólico documento solicitando que seja retomado um programa que assegure o desemprego e a produção. Este documento tem importantes diretivas e quero dizer aos senhores e senhoras que me tocou muito as palavras do presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil quando, ao falar na oportunidade da solenidade, disse a CTB não abre mão da sua autonomia perante governos e patrões, contudo, não teremos receio em defender a retomada do crescimento econômico com geração de emprego e a preservação dos direitos da classe trabalhadora e do nosso povo. Presente, a Dilso Araújo lembrou que é fundamental que nós, deste Congresso do Poder Executivo, estejamos com os olhos voltados para os 14 milhões de desempregados, estejamos com os olhos voltados para as inúmeras empresas, sobretudo indústrias que fecharam suas portas e apresentam propostas muito concretas. A primeira proposta, a retomada do crédito e é importante que a gente lembre que na retomada do crédito foi um crime o que foi feito com o BNDES na votação aqui, que acabou com juros de longo prazo, que é um elemento fundamental para a expansão da pesquisa, para o desenvolvimento econômico. Mas o manifesto também apresenta e solicita a revisão das normas do seguro-desemprego e coloca, entre várias outras questões, a solicitação de que sejam retomadas as obras paralisadas neste país, que deixa centenas de milhões de trabalhadores sem ter alternativa salarial. Por isso que nós estamos nesta casa, para dizer que esta proposta das centrais sindicais e das lideranças empresariais da indústria tem todo o nosso apoio, porque nós temos que botar um foco, iniciar neste setembro, como muito bem propôs a CTB, a primavera de lutas. No dia 22, todos nas ruas para retomar a pressão pelo emprego e pela indústria.